Ai meu Deus, estou nervosa para a apresentação, ai, ok, vou cantar, não, eu prefiro sumir, aiê, eu virei uma bruxa Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e estou aqui de volta com mais um videozinho para vocês, dessa vez, vamos aqui de Micaela Sim, a nova survival chegou finalmente, tá bom, ela chegou até uns dias atrás, eu gravei no dia que ela chegou, porém, só consegui postar esse vídeo hoje, tá É, basicamente, eu já estou com ela P350 aqui já, mas no vídeo já estou com ela P150, certo, eu trouxe duas partidas incríveis com ela, mano Sério, estava muito engraçado, muito divertido, então eu usei essa camisa aí, que faz aqueles meu dia mais ainda, né, com os caras ver essa camisa aí Os caras já falam, meu Deus, vamos atrás, vamos matar esse cara, é impressionante, velho E eu vou aqui com essa build, certo, essa buildzinha é muito boa, foi a build que eu consegui montar para ela, porque na hora que eu fui gravar Eu não tinha quase nenhuma perk, mas eu consegui pegar essas perks, é, o Dead High eu não consegui pegar, certo Eu fui com outro perk dela, de cura, se liga nisso aqui, que é o Boom Circle of Healing Esse perk foi desabilitado por algum motivo que a gente não sabe, não sei se eles vão mexer no perk, não sei se ele estava bugando o crash no jogo das pessoas Porém, eu fui com esse perk, eu consegui o level 3 dos dois, certo, e aí eu fui com ele, basicamente, eu já expliquei esse perk, né Resumindo, ele faz com que a gente consiga abençoar o totem, e se a gente estiver no range desse totem, a gente consegue se curar 100% mais rápido, tá ligado Então, a gente consegue se curar sem medkit, e ainda se cura rapidão, então esse perk é incrível, vai conseguir usar ele, não tinha um desabilitado na hora, fechou, mano E aqui eu vou com a lanterninha verde, tá bom, eu usei nas duas partes uma lanterninha verde, que serviu, olha, serviu muito bem, vocês vão ver, velho Então, nosso intuito aqui é esse, família, vamos dar uma brincadinha com a Micaela, mano, com a blusinha da Twitch, velho Com essa build maravilhosa, com os dois perks dela, que ainda não tinham sido desabilitados, então, né, deu pra usar muito bem, velho E, meu Deus, só trouxe partida incrível pra vocês, família Eu sou o SolzaSoul, e bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Com a nossa Micaela Micaela, mano, oh my God, Monte Ormond É um Nemesis, ok, um Nemesis, interessante, Nemesis, teve alguma mudança? Não, né Ok, é só um Nemesis aleatoriamente, vambora, vamos já comitazinho aqui no meio Que eu acho que é o mais importante pra fazer nesse mapa É, a gente procura um Totem pra já abençoar, mano, deixar abençoadinho, né, velho Custa nada E será que ele vem aqui já? Será que o bicho já vem aqui? Eu acho que ele tá vindo aqui, eu vou subir Ele tem o Rin Ok, ele tá em mim aqui, velho Eu já vou tomar um... Provavelmente uma infectada Acho que ele não vai me dar hit, não Ih, não, ele deu hit sim, ok, velho Ele prefiro não infectar e dar o hit Tá bom, velho É porque eu acho que ele só vai embora? Ok, perfeito Agora é a perfeita situação pra eu botar um Totemzinho em ação e já me curar aqui Vambora, família, cadê? Aqui tem Totem? Não tem Ô bosta, cadê Totem, família? Cadê Totem, mano? Pelo amor de Deus, alguém me dá um Totem, velho Perfeito, achamos um Totemzinho aqui Já vamos abençoar, mano E já vou me curar aqui direto Não tem que nem saber, já vou me curando aqui Ele tá em Chase lá com o Chris Esse Totem aqui é um excelente Totem pra gente colocar, mano Tá no meio desse bagulho aqui Pega quase toda essa casa, mano, muito bom, velho Então já curamos aqui, safe do safe E temos que tentar achar esse ruin dele, viu, velho Achar esse ruin dele é interessante Olha, pega aqui o Totem quase, velho Meu Deus, muito bom, mano Não, pega aqui quase não Pega aqui, velho Ok, o Nemesis tá aqui com a gente Ele saiu Ele só vazou, mano Ok, velho Só meteu o pezinho dele pra lá Não quer nem saber da Chase aqui, mano Ele tá em Chase com aquele cara lá até agora Meu Deus, meu Deus Deu bosta, família Ele veio aqui, mano Ok, provavelmente ele vai descer Ele vai me ouvir fazendo girador Vai descer, ó Sabia que ele ia descer Ele nem ia resistir, mano Esse cara não ia... Meu Deus, que susto da pêmba que eu tomei, mano Ok, vamos tentar levar ele pra longe Ok, ele não quer vir em Chase com a gente, mano Esse cara nos odeia Ou ele me ama Não sei Porque, né, se ele não quer me matar Tecnicamente ele me ama Ou ele me odeia por não querer me matar É Ele muito vai vir aqui Eu sabia que ele ia vir aqui, mano Ok Será que ele vai comitar? Não, ele não vai comitar, velho Será que ele vai lá pegar o cara, mano? Ele deve ir lá pegar o cara Não é possível, velho Opa Salve, salve Eu vou dar a volta por aqui mesmo Beleza Eu vou tomar um hit se pá Ou uma infectada Porém a gente já corre pra essa Vai essa zona do mapa aqui, velho Ah, ele conseguiu Que bosta, mano Ok Aqui que tem um totem Beleza, mano Tá Não estamos machucados Isso é bom demais, velho Vamos dar mais uma voltinha aqui Nesse bagulho Beleza Nossa Quase que ele acertou, hein, mano Ok Perfeito, mano Mas será que ele fica? Ele deve voltar Ah, vou tomar Nossa Tomei, velho Corre pra caralho agora, mano Ele vai continuar na gente, velho Meu totem ainda tá pegando range aqui, mano Você tá maluco É, provavelmente eu vou cair aqui Acho que não vai ter jeito não, família Eu acho que não tem jeito, velho Ah, ok Ah, provavelmente tem um totem ali, viu, mano O totem do ruin dele Provavelmente, velho Se pá que é isso, viu, mano Vamos ver É isso mesmo Eu vou tentar Eu vou tentar abençoar esse totem aqui Ó, quando o totem É do killer Demora muito pra abençoar Olha que interessante, velho Ok, ele vai vir em mim Ele vai, ele vai Ele vai muito vir em mim, velho Eu vou correr pra esse lado aqui Opa, caralho Temos um grande problema, família Vou sair pulando O quê? Meu Deus Quanto de pingue tá isso? Caralho Cê tá maluco, filho Temos que chegar no olho do zumbi, mano Senão não dá certo Obrigado Tamo junto Corre 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 Corre, mano Bloqueia Dá o bloco Dá o bloco Independente Independente Dá o bloco Eu já vou ficar aqui pra me curar, velho Vambora Ela foge Óbvio que ela foge Não tem nem o que ele fazer, mano Vou tentar sair daqui de perto Pra me curar já E eu vou tentar abençoar aquele totem lá Custe o que custar, irmão Eu vou encher o saco dele naquele totem Não tô nem aí, velho Eu vou morrer, né? Não, ele tá em cima Ele tá em cima Perfeito, velho Será que ele desce? Desce, é Ele vai olhar muito esse totem dele, né, velho Ele vai ficar olhando aqui pra sempre, mano Se o Chris... Nossa O Chris não vai pra lá Nossa, derrubou Será que eu consigo um flashlight save aqui de bobeira? Nossa Aí Aí o Nemezic me abençoou com isso Isso aí não tem como Aí foi o Nemezic que me abençoou, fiote Ok, ele vai continuar em mim, mano É... Eu não sei se eu pego essa pallet, velho Não, na real Eu vou pegar Ele vai levantar o tentáculo A gente conseguiu Agora eu vou correr pra cá Mesmo se eu for tomar o hit Eu prefiro Vim pra esse lado aqui do mapa, velho Vambora ver o que ele vai fazer Aí se eu fingir que ia voltar Pra ele usar o tentáculo Provavelmente ele vai voltar agora Eu vou voltar junto com ele Eu vou tentar encher o saco dele lá Independente, mano Vambora Aí, caralho Ok Ele voltou pra cá, velho Ele ainda tem o Rin, né O Rin é esse totem aqui, provavelmente Com certeza é, né Não deve ter Andain, não Já vamos, já vamos, já vamos Já toca aqui Não quero nem saber, mano Ele não vai esperar isso Ele vai voltar aqui Ele tá muito de olho nesse totem E não foi nenhum gen ainda, mano Tá preocupante isso aqui em família Só que olha como é que demora pra mim Só um totem que já tá... Que é do Killer, tá ligado? Que já tá enfeitiçado, mano Demora demais, velho Ele voltou, né Caraca Demora muito, velho Eu já poderia ter destruído, né, velho Só que eu quero muito abençoar, cara Eu quero muito abençoar isso Você não tem ideia, velho Vou dar a volta por aqui Ok Ok, eu vou correr pra esse lado aqui do mapa, velho Independente se eu tome hit ou não Vou dar a volta por aqui Beleza Ok, corre pra esse lado Vamos levar ele pra longe Vai acabar um geradorzinho lá Ai, carai Meu Deus Desviamos dele aqui, velho Agora eu vou voltar por aqui Tremendos Ai, não Não dá tempo Ai, que bosta Tá Ele deve instruir o totem dele agora Eu só quero levar ele pra longe, mano É melhor destruir Não vale a pena abençoar, não Tira essa pembada aí logo, mano Ih, não vai dar Ele vai me botar naquele ganho Ah, não, não Vai não, vai não Tá, eles colaram no gen do meio Aquele cara provavelmente não tira o totem Se ele for direto Vamos ver se ele tira Tan, 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 tan Tirou Nice É isso Eu tinha que ter feito isso Não tentado abençoar o totem Que burro, mano Ganhei até uma conquista aqui Não sei nem o que é isso Depois eu vou até ver Humanitário, mano Ok, ele vai voltar Vou meter meu pezinho pra cá, velho Independente Será que ele vem na gente? Provavelmente, né Meu Deus, tá Ele vai comitar na gente Só que a gente tem DS, mano A gente tem O clássico Ele levantou, ok Ele não vai ficar na gente, né Beleza Sai! Meu Deus, velho O cara me matou, mano Que isso, velho Olha esse cara me matando, mano Nem ferrando, velho Eu não ia tomar esse hit O Kree me derrubou, basicamente Era pra eu ter entrado no armário ali, mano Caralho, velho Bora, já, bora, já, bora Tem que sair daqui Que aqui é dead zone total, velho Não tem muito o que fazer Eu tenho que tentar achar uma vacina pra me curar, velho Que tá complicada essa vida, mano Beleza Provavelmente ele vai vir em mim Ele me odeia um pouquinho, velho E aqui vai ser difícil de lupar ele, viu Beleza Eu sabia que ele ia fazer isso Meu Deus, ele pulou, ok Eu vou pular por aqui, insta, mano Ok Eu provavelmente vou cair aqui Vai ser difícil eu sair vivo, mano Nice, beleza Nossa, ele caiu no bait Achei que ele não tinha caído, velho Que perfeição, mano Pula Beleza Ele vai achar que eu vou pular Não, ele levantou o tentáculo, ok Vou dar a volta por aqui Aqui eu fico sem opção Não tem muito o que eu fazer aqui, não, velho Ai, tentei adiviar Mas não deu tempo, ok E os genes não vão, mano Falta quatro genes ainda Meu Deus, velho Caralho, eu tô tenso, mano Ele tá me camperando, velho Eu tô tenso demais Só tem um cara pra me salvar, mano Só tem um cara Ele tá tentando se esconder do Nemesis, velho Se ela conseguir me salvar tão bem Porque eu tenho o DS, mano Mesmo se ele me tunelar Ok, ele não vai conseguir Perfeito, família Vambora Ela ainda tem BT Tá, beleza Perfeito Tentar ficar no range do Totem aqui Ah não, ele tirou o Totem, mano Tá, então me cura aí mesmo, amiguinha Vambora Me cura aí, Sapemba Beleza Curado e vacinado, mano Agora vamos comitar esse gen aqui Até a morte com essa mina Vambora, mano Beleza Pra ela conseguir acabar o gerador Corre pra caralho, amiguinha Corre pra caralho Que o bicho tá pito com nós agora, mano Opa, olha Eu posso abençoar esse Totem aqui Independente Eu vou abençoar essa Pemba aqui, mano Vou abençoar a Toninha aí Ele não deve vir aqui, não Aqui vai ser meu spot de cura, velho Se o Nemez me bater E sair de mim É aqui que eu vou vir me curar, mano Aqui dificilmente ele vai ver esse Totem A não ser que alguém dê Chase aqui mesmo, velho Ok, vambora, vambora Falta um geradorzinho só, família Um gerador ou um sonho, mano Um gerador ou um sonho Vambora Faltava quatro, velho Agora já falta umzinho só, mano Perfeito Talvez, talvez um bisola A gente não tá infectado Então a gente tá safe É só a gente jogar de forma safe, mano Vocês vão ver de forma safe Daqui a pouco tô eu aqui chamando o killer, mano Ele tá em chase com aquela mina, né Eu queria tentar um flashlight save, talvez Nossa, aquele gente tá muito avançado, mano Ah não, já acabou já Tá, deixa quieto Hum, ela tá machucada, velho Ele errou de novo, tá Aqui ele acha que não tem esse ângulo Ele jogou muito bem aqui agora Ele vai esperar pra ver se alguém tá aqui pra salvar Não dá tempo de eu salvar? Não dá tempo, velho Nossa, quase que eu Nem ferrando, né, mesmo Nem ferrando que ele fez isso, mano Nem ferrando que ele fez isso, velho Ah, cego o cara, cego o cara Cega ele de novo Cega ele de novo, cega ele de novo Cega ele de novo, cega ele de novo Agora ele olhou pra cima, agora ele olhou pra cima Será que ele comete em mim? Não, ele me odeia Mano, ele ficou Meu Deus, ele vai vir em mim Ele vir em mim vai dar merda, hein Ele vir em mim vai dar merda O que que ele vai fazer, mano? Olha aquele zumbi lá, bugadão Meu Deus, ela vai cair de novo Que maravilha, hein Ai, carai, que bosta Ai, carai, o cara tá minerando O cara tá minerando, velho É isso, mano Ok, perfeito Tudo que eu queria é que ele me infectasse mesmo E acabamos o gerador Perfeito, mano Lindo demais E o zumbi tá aqui Maravilhosamente bugado, velho É isso Que cara bom de zumbi, velho Eu vou ficar por aqui quietinho, mano Será que ele pega? Toma Eu vou stunar ele Meu Deus, ela já stunou Não quer nem saber Corre pra caralho Ai, meu Deus O zumbi Ai, caralho Quase que eu tomo O hit pro zumbi, velho Meu Deus Ia ser triste a situação, hein, velho Agora ele pegou pra parede Não tem nem muito o que eu fazer por ela, velho Eu posso tankar, não Eu poderia tankar o hit E depois me curar no totem lá Mas não vale a pena Eu vou só usar uma vacina aqui Pra me desinfectar Pra não tomar a hit do tentáculo Ele vai ter que me infectar de novo Pra daí ela conseguir dar o hit Vamos ver o que ele vai fazer Ele begulhou o zumbi por algum motivo E agora ele vai virar em mim Ele me viu já aqui Será que a gente consegue salvar essa mina, mano? Vou dar volta por aqui pra ele não me ver Ele tá batendo nela Será que teria um totem por aqui Pra eu abençoar, mano? É, aqui ainda tá com esse totem aqui Que lindo, velho Eu vou abençoar esse totem aqui, mano Que é na hora, no range do gancho Tá ligado? Só que o pessoal tem que vir comigo Pra salvar essa mina agora, velho Meu Deus do céu, mano Que tenso, velho Que tenso Abençoa aqui que vai ficar na hora do gancho Talvez Vai ficar bem próximo, pelo menos Aí já pode dar uma ajudinha Em alguma situação, talvez Beleza Eu não tenho como salvar sozinho É suicídio salvar sozinho Alguém tem que vir comigo, velho Cadê alguém pra vir comigo salvar ela? Eu não tenho BT Bora, bora, bora Não tô te chamando não, Nemesis Eita, Nemesis Pra que isso, gente? Alguém tem que vir comigo, mano Alguém vem salvar essa mina Vem, vem, vem Bora Bora, bora, bora Bora Ele olhando pra lá Vai, 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 vai Aí, beleza, 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 beleza Perfeito Agora Nossa Não, velho Ele tomou o cat Eu não acredito, mano Salva a mina Tá dando tudo errado, família Ele não conseguiu salvar Não sei como ele não conseguiu, velho Meu Deus Que tristeza, mano Eu vou tentar me curar agora aqui, velho Tem que me curar pra tentar salvar aquela mina, mano Não, velho Ela não pode morrer, mano Eu tenho lanterna, velho Alguém farmar, pelo amor de Deus Eu não posso farmar porque eu morro no gancho, mano Não, 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 não Pelo amor de Deus, velho Como ele não salvou O Nemesis me deu o hit Ele não tem save the best, velho Não tem como não ter salvo, mano Como assim, velho Calma, 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 calma Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Independente, independente Vai, salva, salva Não, velho Ah, ele tem save the best sim, é por isso Ele tem save the best Não tem como salvar a mina, infelizmente, velho Ele tem save the best Não tinha como salvar Nossa, ele deu tudo errado nesse save, mano A chance era aquela Quando ele me deu o hit, velho E agora, quando ele me deu o hit Era pra tirar eu já estar subindo Mas não tava Nossa, que delícia Já consegui me curar de novo E o cara também já morre Meu Deus A porta deve estar aberta, né Carai, que tristeza Que final triste, família Que final tristeza Não pode ser triste pra gente Pelo amor de Deus Meu Deus Gente, a porta não tá aberta Ah, não tá sim Qual é a porta que tá aberta? Sei lá, velho Nem sei qual porta que tá aberta, mano Não sei nem onde é que tá essa porta Eu vou tentar abrir essa aqui mesmo, então Carai, que viagem, velho Ok Gente do céu Vai dar bosta Vai dar bosta Ele veio olhar aqui Só que ele não me viu Ele veio, eu olhei aqui Só que ele não me viu Meu Deus Até voltei a respirar Eu tava sem respirar Eu achei que ele ia me ver Eu tava morto Ele ia me ver aqui Já era, não sei onde é a porta Ia tomar um hit E ia morrer, velho Tá maluco Partida tensa da Pemba, velho Mas, Micaela Você brilhou nessa A gente tentou A gente tentou nosso máximo, velho A gente tentou nosso máximo É isso, GG Ok Ok, bora lá Bora lá, velho Eita, eita Família É um Doctor Meu Deus do céu Família É um doc Família É isso, mano Ok, ele achou que eu ia dropar Nunca que eu vou dropar isso aqui Vai tá maluco Toma esse hit aí, então Meu Deus Eu ceguei qualquer coisa Menos ele, mano É isso, velho Ok, vamos dar a volta por aqui Já pula aqui, então O bicho quer chase com a gente Mano, o bicho quer problema Ele vai quebrar a porta dele Provavelmente Eu vou dar a volta por aqui Vamos ver o que ele vai fazer Ele vai dar o chocão Vai geral gritar Ok, geral gritou Eu dei uma travadinha aqui Ah, lenda Ok, velho A provavelmente ele vai sair da gente Será? Ele vai ficar Se ele ficar Eu vou pegar a cheque, mano Aparentemente ele Vai ficar na gente, viu, mano Se ele ver, ele vai ficar Se ele ver, ele vai ficar Ok, ele deu a volta por ali Não conseguiu o choque em mim Ele tentou dar outro choque Eu só vou contando por aqui A gente vai conseguir bastante tempo Fazendo isso aqui, velho Ele vai talvez quebrar a porta Não Não, vamos pular de novo Vamos dar outra volta aqui na cheque A gente consegue dar uma outra volta, velho Agora ele quebrou, exatamente Vamos ver se ele vai virar Não, ele ficou aqui na gente Agora eu vou reto pra cá Ele deu um chocão pra lá Exatamente, velho Agora eu vou vir aqui Agora aqui é puro mindgame dele Vamos ver o que ele vai fazer Não vou dropar Agora eu dropo Beleza Dá a volta por aqui Ele vai quebrar Ok, eu tô no level 3 Eu ia tentar cegar ele Mas não deu, velho Vou só correr então Pra esse pallet aqui Ele vai me dar o choque Não vai ter jeito, mano Vamos ver Não É, deu o choque aqui Ok, achei que ele ia dar a volta Aqui eu vou tomar o hit Não tem Opa Ele achou que eu ia ficar na pallet, mano Ele deu o hit antes Perfeito, velho Na tua cara, Doc Perfeito Agora vamos subir aqui, mano O bicho tá na gente O bicho quer Nós, fiotes Tá maluco, mano Tá Será que ele volta na gente? Será que ele vem, mano? Acho que não Acho que ele deve sair agora Será que ele fica? Nossa, ele vai ficar, família Ok, velho Pula essa pamba aqui Vamos descer Já vamos dar a volta por trás lá, velho Beleza, vambora, mano Tomou dois geradores já Nessa brincadeira, velho O cara me quer, irmão Só porque eu tô com a amiga da Twitch É isso, cara? Preconceito, velho Preconceito com a Twitch, maninho Ok, eu vou descer por aqui mesmo Ele vai tentar o choque Mas não vai conseguir Esse looping tá fechado ainda Agora ele deve sair, né? Possível Agora ele saiu Caramba, achei que ele ia ficar comigo A partida toda, mano Ok, velho Então agora é a hora de a gente procurar um totemzinho, velho Tem que achar um totemzinho Opa, a mina já achou um aqui, tá? Então eu vou tentar Fazer um totem pra esse lado aqui do mapa, mano Nice Fiz um totem do outro lado aqui, velho Beleza Agora a gente já tem um totem de cada lado do mapa Depois eu vou tentar fazer um no meio ali E agora a hora da gente fazer gerador, mano Vambora Que a mina caiu lá, velho Vambora Pode dar mole não, velho Provavelmente ele vai encher na mina Eu vou dar a volta pro save daquela mina lá Vamos ver Tá, ele não me viu Não fingiu que não me viu Ele realmente não me viu A gente vai entrar na hora do totem agora Vamos salvar ela Eu já vou conseguir curar ela rapidão Por conta do totem Isso é muito bom, velho Isso tá maluco, mano Nossa, a gente tá na hora do totem Na hora Vem cá, vem cá Vem cá Pra hora do totem Eu vou te curar mais rápido aí Agora sim Vambora Olha isso Olha a velocidade Ainda mais se acertar a great, ó Se acertar a great, o bagulho vai embora, mano Você tá maluco Vem aqui, ó Acabou Já tá curada Tem caô não, mano Perfeito, velho Ele vai ficar naquela mina Será que a gente tenta um flashlight save, mano? Não sei se ela vai cair agora Se ela vai demorar pra cair Vamos ficar por aqui Vamos ficar aqui na contenção Não vai ter jeito não, mano Nossa, ele pegou pra esse lado aqui, velho Eu jurava que ele ia pegar pra parede, mano Ele não esperava esse flashlight Agora mete o pé, filho Agora mete o pé Que o bicho vai vir na gente, mano Ou não Ah, ele vai Vou pular a senhora aqui Aqui tem totem, tem Interessante Tem um totem na check, velho Ok, eu vou fazer esse totem aqui Vou abençoar Eu ia pular Mas eu ia atrapalhar ela Então eu prefiro não pular Eu vou lá pro save da mina Será que ele vira em mim? Não, ele vai nela Ele vai conseguir aquele hit, beleza Eu vou salvar Ela não tem caô, não Ela tem uma palite aqui Ele também nem voltou aqui, velho Beleza, mano Vem cá, vem cá Vamo lá, vamo lá Vamo te curar aqui Vambora, vambora, amiguinho Ah, ela não veio aqui pra eu curar ela Ah, ela deve se curar sozinha Ela cura rápido também, velho Agora eu vou tentar fazer esse totem aqui do meio, velho Olha isso, mano Haja bom totem Haja totem abençoada Você tá maluco, velho Beleza, abençoadão Perfeito Ele tá em chase com o cara pra cá, velho Eu não sei aonde Ah, ele tá aqui mesmo Ele tá aqui mesmo, velho No meio da check Não quer nem saber, mano Ok, amiguinha Ela vai meter o pé lá pro salão Eu vou dar a volta por aqui Será que ele fica em mim? É, ele tá muito focado nela Agora É, mas ele vai demorar pra pegar essa mina Ele vai demorar muito pra pegar ela Esse looping aqui é muito bom Eu usei esse looping agora há pouco Vocês viram Que é difícil do cara me pegar, mano Será que eu consigo sair aqui antes dela chegar? Consigo Safe Sem bloquear a mina Ela preferiu ir reto, ok? Ele não veio aqui Acho que ele vazou dela, viu? Ih, carai Ele foi nela? Não Ele perdeu Ele perdeu ela, mano É isso Eita, carai Agora vai sobrar pra nós, família Agora vai sobrar pra gente, mano Meu Deus do céu Corre pra carai Será que ele vem, mano? Ok, ele veio Ele vai ficar? Não, ele vai vazar É muita perda de tempo ficar aqui em mim Ou ele vai ficar? Ele vai ficar Ele preferiu ficar, ok? Fizinho que eu pulei Anoto dei Agora eu vou subir E tentar pegar ela aqui de cima Ele não conseguiu O hit em mim Perfeito Eu vou conseguir esse teste de volta aqui Tranquilamente, mano Nice demais Eu vou continuar aqui nesse looping Corre pra carai Esse cara, mano Tá maluco, velho É... Ele conseguiu o hit O choque agora Ele não vai ficar em mim Ele vai ficar sim Não, ele vai descer Só ele foi embora Meu Deus Foi embora Caralho, o bicho tá aqui, mano Que isso, velho Ele vai continuar Não, não vai não Caraca, ele vai sim, mano O cara odeia a gente O cara odeia a gente, família É isso, mano Eu não tomei um hit até agora, velho Ih, ziquei, mané Ziquei demais, velho Eu nunca ziquei tanto Acabaram o girador O cara vai ter no edge Certeza Certeza que ele tem no edge, família Eu tô morto, velho Eu tô morto, mano Eu tô morto, velho Ui Uh, beitei Agora eu vou pular aqui devagarinho Morri, velho Morri O cara tem no edge, mano Ele tem muito no edge Ele tem muito no edge Ele tem muito Toma Meu Deus Que medo do cara ter no edge Que medo Alguém me ajuda Alguém me ajuda Ah, ele saiu, ele saiu Uh, você tá maluco, velho Não, ele tá em mim ainda Eu tô respirando Por quê? Não é pra respirar ainda Vou dar volta por aqui na moral Ele vai por lá Opa, portinha aberta Mas eu não vou dar esse mole Eu vou ficar por aqui ainda, velho Eu não vou arriscar dele ter no edge Alguém tem que testar pra mim Ah, não, ele deu um hit no cara Ele não tem no edge, não Meu Deus A mina vai morrer, mano Ela morreu, ela morreu Ela morreu Ela morreu pra carai Meu Deus Ela vai fugir Ela fugiu, velho Ela fugiu, mano GG pro Doczada, velho Vamos mais uma cheiazinha de gran finale Cheiazinha gran finale Uh, não pegou Toma Cega ele Agora pula aqui na moralzinha Tô brincando contigo, hein Tô brincando contigo, hein Dá uma volta, dá uma volta Cês tão na Micaela aqui, pô Pulei, hein Pulei nada, pô Pulei nada Ele deu outro choque, velho Meu Deus Corre pra carai Todo mundo já vazou, né É, beleza Todo mundo já vazou Pulei Ah, yeah Morri, família Morri, agora tô falando sério Morri mesmo Eu morri, tô falando sério Já era Acabou a minha vida, velho É isso, mano GGzão, família Cê tá maluco, mano Faz parte de insana, filho Tá maluco Os bichos pitaço, velho Conseguiu fugir os quatro, mano E seria época se ele pegasse ela E eu desse o flashlight Você ia ser incrível, mano Então é isso, gente Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse vídeozinho, fechou, mano É, duas partes incríveis Com a nossa Micaela Com essa build incrível aí Que eu montei Achei muito legal Foi o spray que eu consegui pegar E, mano Essa build eu gostei, velho Ela é bem útil, mano Se eu tivesse ido pro gancho Da Teril DS, então Mano do céu Esse break de totem é insano, mano Tá maluco, velho Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm loved I can't take it anymore I can't take it anymore I can't take it anymore